A saúde pública encontra um morcego contaminado com o vírus da raiva no setor Campinas, aqui em Goiânia, que já era, esse morcego inclusive era cuidado em casa por um morador. E você confere os detalhes agora com o João Vitor. O morcego foi encontrado na casa de um homem no setor Campinas, em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o rapaz estava alimentando o animal com leite de vaca. Ao perceber que o filhote havia morrido, o homem acionou a secretaria. O morcego foi diagnosticado com raiva, doença que atinge o sistema nervoso central e causa lesões irreversíveis e fatais. A contaminação é feita através do contato com a mordida ou saliva do animal. O morador está sendo acompanhado por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde e passa bem. Ele não chegou a ser infectado pelo vírus. Uma outra pessoa que teve contato com o rapaz também está sendo monitorada. O caso acende o alerta das equipes de vigilância em saúde da Prefeitura. Esse é o oitavo caso de raiva animal registrado em Goiânia somente esse ano. Foram sete registros em morcegos e um em cachorro. Os focos foram notificados nos setores Solange Parque, Aruanã 3, Parque Anhanguera, Crimeio Oeste, Setor dos Funcionários, Urias Magalhães, Condomínio Aldeia do Vale e agora em Campinas. O que a gente vai fazer é prevenir a doença, procurar prevenir a doença nos cães e gatos. Então a gente vai estender a campanha para até o dia 14 de novembro. Vamos também fazer um bloqueio de foco para caso aconteça de algum animal que tenha entrado em contato com algum morcego raivoso, esse animal ser imunizado. Então nós vamos vacinar animais acima de três meses, animais que não foram vacinados na campanha esse ano, no dia 27 de setembro, e animais que foram vacinados só com uma dose durante toda a vida.